A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vai ser difícil ver o que estás aí. Olá meninas, sejam bem vindos aqui ao canal. Não. Eu digo sempre isso mas hoje diz-te diferente. Ai agora tu me indivídua a prestá-se aí. Ah! Eu sabia que ia ficar em casa. Ah mas eu vou falar. Vamos lá. Eu estou com os olhos a chorar. Não chores, não é? Mola a pena. Espera aí. Está ainda bem? Está, fiz-se-me para lavar. Não me ponho. Eu não ponho. Olha! Ok, pronto. Vamos estar assim próximas, percebes? Sim. Ok, assim. Não estás mais alta que eu. Que é para não ficar desnigulado. Eu sou mais alta que sou. Está bem. Eu sou mais alta que sou. Está bem. Está bem. Olá meninas, sejam bem vindas aqui. Não. Os olhos suídos? Tipo assim. Isso é mau? Não, nunca tive assim. Olá. Esta é a Tânia. E esta é a Gi. Coisinhas. Não, estou bem. Estão deitar aí. Olá meninas. Chegam a Gi no margem. A Gi. Está assim mesmo nervosa. Não sei o que quero dizer. Olha só por mim. É mais fácil a vez eu ter a falar e tu olhas para mim e assim eu vou olhar para ti E nós comunicámos um pouco como se féssemos mesmo falar uma com a outra e assim Então Quando quiseres E realmente não tinha dado atenção nenhuma este Ai Gigi te destrói-me Olá meninas, sejam bem-vindas aqui ao canal Isto vai para os enganos Não vai né Vai vai O que é que isto com... Que 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 E o que é que é a hora Ai Gigi Vai com vocês Não vai conseguir Vai, vai Vai Está bem no corpo No corpo? Estou falando do barzinho agora aí. Já sei, está muito bem no corpo. No corpo. O que é sobre os produtos que tenho recebido? Oh, sim! Olá meninas, sejam bem vindas aqui ao canal. Hoje tem... Olha para a camera, faz tanto que não está aqui ninguém. Mas é que dá-me vontade de rir. Faz tanto sentido. Uma... Olha lá. Olá meninas, sejam bem vindas aqui ao canal. Hoje está... Hoje está... Hoje estou... Aqui está. Um, dois, três. Agora preciso... Comprei este óleo da Treze... Treze. A Treze! A Treze! Ruka! Oh Ruka! Toscana! Toscana! Luz-o-lá! Tadinho. Meu bebê. Dois passos que devíamos efetuar. Conjunto... Mico... Micro! Conjunto micodermo... Micro! Eu estou ficando nervosa, não consigo, peraí. Este aqui é um conjunto micro de...